A SEMAD, Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e a Polícia Militar de Meio Ambiente implantaram o Plano de Ação contra o Desmatamento. Trata-se da Operação AdSumus 1. AdSumus sabe o que significa, né? Aqui estamos, em latim. Entre as cidades contempladas estão municípios dos vales de Mucuri e Jequitonha. O Ivan Duarte tem os detalhes dessa Operação AdSumus 1, por favor, Ivan. Pois é, Nico. Essa operação começou a ser realizada no dia 12 de março e vai permanecer até o dia 18. Os municípios de Novo Cruzeiro, Itaipé, Malacaxeta, Setubinha, Água Boa e também Capelinha serão contemplados com as ações. O objetivo da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e também da PM é combater o desmatamento ilegal na região dos vales do Mucuri e do Jequitonha, e também prezar para que a floresta nessa região permaneça intacta. Nico, 24 policiais militares de meio ambiente, 20 técnicos da SEMAD e 4 policiais civis estarão empenhados nas atividades. Eles receberão o apoio do Comave, Comando de Aviação do Estado, que chega na operação com um helicóptero para fortalecer as ações policiais de combate ao crime de desmatamento nas regiões do Vale do Mucuri e do Jequitinhonha, Nicometes.